A Rejupe é a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens pelo Esporte Seguro Inclusivo e a gente tenta sempre levar para as pessoas o direito ao esporte, que elas devem jogar, incentivar sempre e também de uma maneira diferente, não como a gente está acostumado só ao futebol, com as mesmas regras. A gente costuma colocar outras coisas no meio dos jogos para ter novas dificuldades para as pessoas, para elas aprenderem a conviver melhor umas com as outras. A metodologia dos três tempos é uma metodologia que não existe a figura do juiz, existe na verdade a figura de um mediador e nós temos um primeiro tempo, um momento onde as pessoas podem, por elas mesmas, dialogar sobre as regras do jogo, sobre os acordos do jogo, saber o que é possível dentro daquela diversidade de pessoas que existem ali. E aí no segundo tempo se joga e no terceiro tempo a gente faz uma reflexão daquilo que são, ou que foi, na verdade, a conduta das pessoas frente ao que elas acordaram. E para mim o esporte para a vida é super bom, porque antes a gente ficava meio na rua, não tinha nada para fazer, aí no esporte, no projeto, a gente faz oficina, faz futebol, basquete. Na sociedade de hoje todo mundo sempre está fechado no seu telecomutador, no seu celular, em um mundo mais virtual. Aí você junta uma galera que vai praticar o esporte em um lugar diferenciado, tipo um parque, assim, é outra coisa. Além de, tipo, quando você pratica o esporte, você está vendo a dificuldade do outro, o que ele pode, o limite que ele tem, você tem que aprender a respeitar, a lidar com aquilo, e o trabalho em grupo ali fica muito mais interessante. E, meu, uma vida ao ar livre, assim, uma vida diferenciada. E, tipo, quando você faz esporte, seu corpo trabalha, sua mente trabalha, uma vida bem mais saudável. Olha, você está vendo isso aqui? A manifestação de vontade, de maneira livre, né, mais segura, né, porque isso sim é um esporte seguro e inclusivo, onde você tem meninas, onde você tem meninos, onde você tem educadores, onde você tem as crianças que são os alunos dos educadores, onde você consegue, num parque, né, armar um slackline, um xadrez humano, fazer badminton, ou fazer uma construção de traves a partir de materiais como cano, joelhos, e utilizando umas serrinhas. Eu acho que a importância do esporte na vida das pessoas é simplesmente, também, né, essa manifestação lúdica de se encontrar em determinadas práticas, né. Eu sou muito a favor daquilo que é, cada pessoa deveria conhecer amplamente, né, e profundamente diversas práticas de esporte, né. Além do futebol, do handebol, do basquete, do vôlei.